Opa! Vamos fazer? Me derrubar aqui? Vamos! Se tivesse calma, eu te juro. Isso é preciso possível. Se conseguir amanhã, se conseguir isso, a gente iria. Juraio, ou senhora, também. Não, senhora, mas não senhora. Não, senhora. Não, mas... Chega agora, mano, em casa. Pega o secador ali, ó. Um pouco. Então, bota o secador um pouco. Bota o secador um pouco, mano. Bota o secador. Bota o secador. Daqui a pouco já faz até... Como é que chama? Não, mano. Deixa o vento no nível rádio. Ó, pode tirar foto também. Vamos tirar. Ai, velho. Boa. Vai, vem, 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 vem. Eu vou cair, eu vou cair. Não cai, não cai. Tá muito vento, mano. É, mas você não vai pegar. Ah, tu não vai voar. Boa, deixa de ver. Tá falando pra caralho. Vou voar. Quem quer amar? Vá, né? 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 Ó, Fahrenheit. Vá, né? 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 Vamos lutar, gente? Tá bom. Aqui é bem. Tem só, enfim. O que é que é que é o horário? O que é que é que é que é o horário?